Fala aí rapaziada do nosso canal Total Plus 99 trazendo mais um vídeo aqui pra vocês e nesse vídeo aí trazendo o velho tricolor, o Barolo e o Cicinho revoltados com a eliminação do São Paulo pessoal foi uma vergonha o que aconteceu no Allianz Parque, São Paulo não conseguiu furar o bloqueio do Água Santa, o Água Santa não deu um chute a gol, não deu um chute a gol certeiro e o São Paulo não conseguiu furar o bloqueio do Água Santa. São Paulo vai ficar quase um mês agora sem jogar e a torcida tá pistola com Casares, com Rogério Senne, tá revoltada a torcida e os comentaristas estarão falando sobre isso. Antes de soltar o vídeo quero convidar você que ainda não é inscrito no nosso canal, se inscreva, ativa o sininho das notificações pra você não perder nada, tudo do São Paulo, tudo do Tricolor Paulista você encontra aqui no nosso canal Total Plus 99. E antes de soltar o vídeo pra gente estar reagindo quero falar com você sobre a 1xbet pessoal, a 1xbet que é a melhor casa de apostas do mundo com as melhores odds, as melhores cotações e tá com uma grande promoção aí pra você que se cadastrar aqui pelo nosso canal. Vou deixar o link na descrição desse vídeo e no primeiro comentário fixado, você fazendo o seu cadastro pelo nosso canal e usando o nosso cupom de desconto você vai ganhar 100% de bônus no primeiro depósito. É muito importante você usar o nosso cupom de desconto pra você ganhar esses 100%. Já tem jogos importantes aí que você pode apostar, hoje temos Liga dos Campeões, teremos aí Manchester City contra o RB Leipzig, teremos o Porto recebendo a Inter de Milão e à noite também temos jogos importantes. Temos Maringá e Marcílio Dias, temos Bahia e Fluminense do Piauí, teremos também América Mineira e Santa Cruz. Então olha quantos jogos importantes aí pra você apostar. Então entra aí no link na descrição desse vídeo, faz o seu cadastro, usa o nosso cupom de desconto e ganha o 100% de bônus. Vamos para o vídeo e daqui a pouco nós estaremos de volta. Realmente é um clube bonito, bem organizado, é pequenininho, sou um lumbi grandão, mas ele é pequenininho, mas muito bem organizado, limpinho, bem arrumadinho. Deu até a volta hoje lá, eu e meus filhos conhecemos tudo lá, é bacana. Também morreu aí, também parou, espero não voltar mais lá, hein, pra ver o São Paulo perder. Ô time filha da puta, olha, eu vou falar assim, seu Silvio, hoje todo mundo falando, mas o que o senhor vai falar? Você vai falar o que, cara? Vai falar o que? Eu tenho que falar um palavrão, mas o senhor vai falar o que, cara? Você vai passar pano pra esse bando de tiricha? Esses bando de sem vergonha, esses miscates de chuteira, esses morféticos que estão lá vestindo a camisa do São Paulo? Você viu a entrevista de Rogério Senna, depois do jogo, cara? Pra ele, pra Rogério Senna, pra Cazares, pra Carlos Belmão, pra esses caras, eles não estão nem aí, torcida São Paulina, comigo, com você ou com qualquer um que ama o São Paulo. Eles estão cagando e andando, estão dando risada da sua cara, porque são bandos de morféticos, são bandos de lazarentos, são bandos de bundícias, sem vergonhas, sem vergonha. Os jogadores são todos umas miscates de chuteira, certo? São bandos de jogadores águas de salsicha, uns morféticos da vida, pra não dizer outros palavrão, porque vocês não merecem estar onde vocês estão, no Morumbi, vestindo a camisa do São Paulo. Vão pra puta que pariu, um por um lá que tá jogando no Morumbi. Vão tomar nos seus cus, seus morféticos. Hoje, só não pulei lá dentro do campo por causa da polícia. Por causa da polícia que ela tinha vontade de pular e descer o pau nos feitos, seus morféticos. Sabe por quê? Violência não leva a nada, mas vocês são tudo um bando de pilantra, um bando de safado, um bando de mercenário, um bando de safado e um bando de biscatos de chuteira que estão vestindo a camisa do São Paulo. Luciano, você não vale bosta nenhuma, garoto. Bosta nenhuma. Esse é o tanque. Um caneludo, um cara ruim de bola, um morfético da bola. David, eu quero ver agora se o Rogério Ceni for embora, quem vai ficar com esse David? Cara ruim de bola. Natan, pipoqueiro. O Hériton se machucou, coitadinho. Vai tomar no cu também, Hériton. Vai tomar no cu, cara. Olha a substituição que o Rogério Ceni fez. Olha a substituição. Fez bosta nenhuma. O Água Santa não deu um chute ao gol. Um. Se eu deu um chute ao gol, como ela passou raspando assim, mas foi um cruzamento, mas não deu um chute ao gol. E nós não tivemos a capacidade, a técnica, de marcar pelo menos um gol no Água Santa. Um. Nós não fizemos nada, cara. Nós vimos o David errar gol. Nós vimos o Luciano errar gol. Nós vimos esses caras pipoqueiro. Vocês são pipoqueiro, cara. Vocês são um cambado de morfético. Vocês são um cambado de lazarento. Vocês são pipoqueiro. Vocês merecem uma guampa. Mais uma guampa na rabo, seus filha da puta. Pra falar isso pra vocês, cara. Lazarento, seus morféticos. Vocês acabaram com o ano do São Paulo em março. Em março vocês acabaram com o ano do São Paulo. Vocês vão ficar 23 dias sem jogar. Sem jogar, rapaz. Sem jogar. Vão tomar nos seus cu, cara. Só vão voltar a jogar na Sul-Americana. E agora, torcida do São Paulo? E agora? Mas é vergonha atrás de vergonha. E ninguém toma uma providência. O que o Casares tem que fazer? Se for digno e honesto. Dar a linha na pipa pra Rogério Senne. Dar a linha na pipa pra Muricy Ramalho. Você vai falar, o senhor limpa a boca pra falar, Muricy. Vai tomar no cu, Muricy Ramalho. Vai tomar no seu cu. Você veio pra acertar o São Paulo? Você não acertou bosta nenhuma, cara. Você é uma rainha Elizabeth que já faleceu. E tá ali no São Paulo pra não fazer bosta nenhuma. Ô, Jair, o senhor, você é um pipoqueiro. Você é um bandido da prancheta, cara. Você é um cara chato pra caralho. Você não entende bosta nenhuma de futebol. O senhor, você foi jogador. Mas técnico, você não é bosta nenhuma, cara. É bosta nenhuma. Quem tá falando sou eu. E se você falar na minha frente que o senhor quer que eu fale na sua cara, eu falo aonde for, dentro do seu prédio, dentro da sua casa, onde for, cara. Você é um morfético que você tá acabando com a minha vida, com a vida dos Lampolinhos. Seus morféticos lá dos Lazarento. Porque você não pode. Eu tava lá hoje, pertinho, no campo do Parque Antário, porque eu perdi pra você ver jogador. Jogadores pipoqueiros. Jogadores ruins de bola. Ó, Erisson, se você é jogador, papaputa que pariu, cara. Vai tomar, louco. Você não é jogador, cara. O louco cuspiu o marimbondo pra tudo quanto é lado. Revoltado. Xingou todo mundo. Xingou o Erisson. Xingou o Luciano. Xingou o Rogério Zeme. O Cazares. Velho tá revoltado, hein? Barulho, o Cicinho também. Mandaram a letra aí. O que que tá acontecendo com o São Paulo? Que não volta às glórias do passado, né? Tá difícil a situação no Tricolor e ser eliminado aí para o Água Santa. Gostou do vídeo? Deixa o seu like. Se inscreva no canal. Ativa o sininho das notificações. E mais uma vez, eu venho aqui falar sobre a 1xbet. A 1xbet, que é parceira do Liverpool, do Chelsea, do Lyon e do Barcelona. E tá com essa grande promoção aí. Você que se cadastrar pelo nosso canal, usando o nosso cupom de desconto, você vai ganhar 100% de bônus no primeiro depósito. Então, não perde tempo, não. Se cadastra aí. Faz o seu cadastro e usa o nosso cupom de desconto. Forte abraço a todos e até o nosso próximo vídeo aqui no nosso canal Total Plus 99.